Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para você ganhar pelo menos 500 pontos por dia usando ela aqui na temporada 41 da ranqueada, hein? E não só você vai ganhar muito ponto muito rápido, como você vai parar de perder pontos completamente. Essa foi uma das estratégias que me levaram para um desafiante muito fácil, ok? Então, aqui no Free Fire, beleza? Então aqui quem está falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E isso é porque a Winzl App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações, você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeiro, o que eu começo fazendo, essa estratégia que dá muito ponto, é cair basicamente em um lugar ruxadão. Um lugar que seja no rush, mesmo de verdade. Esse começo, eu uso esse começo para praticamente todas as estratégias. Só quando eu tô com muito medo. Muito medo mesmo, caga nas calças de medo. Aí eu não venho para pro rush, beleza? Mas, quando eu tô disposto, eu venho pro rushadão, porque eu quero fazer kill no começo, rapaz. Fazer kill pra, né, ficar tudo no stream, ficar tudo melhor pra já garantir alguns pontos. Então tente fazer, tente fazer um rushadão consciente. Não vai rushadão de bocão. Pegue pelo menos algum colete, um capacete, alguma arma pra você anti-ruchado. Não faça igual aquele doido não, que só pega só uma pistola e sai rushando. É, porque isso aí tu vai tá certo e tá ganhando kill de graça, porra. Tu vai reviver vai, mas é melhor você reviver com alguma kill, né? Então, ó, já vi, achei. Eu pensei que não tinha ninguém, qual que é tal, é, rapaz. Oxi, é, o negócio que tá em silêncio, do nada. Cando com o meu sonho, fazer barilho. E tome na cara. Esse aqui já foi pro chão. Beleza, a primeira kill. Então acabou, acabou, acabou o ressurgir. Quando acabou o ressurgir, tá vendo ali que tá acabando o coração, ó, aí, ó. Retorno automático de tempo limitado, desativado. Quando você vê essa mensagem, corre. Corre muito rápido. Ou seja eliminado, porque ainda dá tempo. Mas só dá tempo. Uns cinco segundos depois. Se você for eliminado até, ó, você ainda fica clicando igual doido. E você ainda quase não volta. O cara ainda sente o pânico, porque parece que não vai voltar. Mas volta. Comenta aí se isso já aconteceu com você. De você ficar clicando e clicando. E o negócio não revive. Isso aí acontece porque você praticamente estourou o tempo. O negócio já tinha sido desativado. Mas ainda tem uns cinco segundos de bônus que a galera dá, né? A galera é gente boa mesmo. Beleza? Então depois disso, olha, aqui entra o pulo do gato. Você tá vendo que eu caí com uma visão? Então lá no começo, antes de você entrar na partida. Você vai ativar o pacote de suprimentos. Exatamente o nome. Pacote de suprimentos. Sabe aquele lugar de escolher? Mapa do tesouro, token. Nada disso. Você vai escolher pacote de suprimentos. Por quê? Com esse pacote de suprimentos, você vai cair com uma visão. Simplesmente. Você não vai cair só com uma pistolinha desarmada, desprotegida. Por quê, cara? Cara, esse momento, é muito bom investir nesse momento quando você, depois de você ressurgir. É muito melhor você ressurgir com a arma, cara. Porque esse momento é perigoso. Se você acabar sendo eliminado da hora que você estiver caindo. Cara, tem uns 40 vivos nessa hora. Você vai perder muito ponto. Então como a gente tá falando de ganhar ponto, né? Não. Não vamos fazer isso. Não vamos. Vamos ficar com uma visão mesmo, rapaz. Que a gente vai vir com uma barruda. Se alguém vir com um moleque aí pra cima, vai tomar. Vai tomar visão. Beleza? Ó, então. Se inscreva no canal também. Ativa o centro das notificações. Porque aqui eu te passo as estratégias que estão funcionando. Beleza? Eu só passo aqui estratégia testada por mim mesmo. Por, cara, mais de 100 partidas que eu tô jogando aí, testando. Beleza? Então, vale a pena. Se você não vai ser RPD, se inscreva aí. Bora lá. É o seguinte. Agora, eu peguei meu carro, né? Claro, eu falei pra você pegar a visão. Mas, você viu o que eu fiz, né? Você tem que... Eu peguei meu carro. Você tem que tomar providência. Pra mim, pra mim, particularmente, o carro parece muito mais seguro pra andar por aí, né? Se pra você, você consegue se sentir seguro andando a pé, tá de porra? Só tenta se proteger. Beleza? Então, eu pego o carro não só pra ficar seguro, mas, claro, pra rotacionar, pegar a moeda, né? E pro gás e pra qualquer lugar que eu queira. Aqui, eu quero me enfiar no gás mesmo. Porque lá no gás é... No gás é que é o lugar, rapaz. No gás é que é o lugar da prosperidade. Lá é que você cresce na vida aqui no Free Fire. Você vai pegar a loot, vai pegar tudo que quiser. Sem ninguém na sua cola aí pra te atrapalhar, né? Isso é bom demais. Nossa, bom demais. Esse gás aqui é o mamãe, viu? Esse gás é o mamãe. Não tem jeito, não. Olha. Vamos chegando aqui. Ó, não precisa se preocupar com gás. Porque você vai estar usando... Eu espero que você esteja usando a combinação do Cammy, Ford, Notora e Misha. Se você tá usando desses quatro, você não precisa se preocupar com gás, não, viu? Não precisa de jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. Fique de boa, fique suave. Beleza? Que esses personagens vão cobrir você, vão segurar sua mão aí enquanto você estiver no gás. E ainda mais quando você estiver no carro, que aí ativa a Notora e a Notora de Cura ainda mais. Então fica o seu carrinho por perto. Sempre bom. Beleza? Olha. É que eu tô luteando. Quando eu falo pra você pegar arma potente, é arma potente de verdade. Olha que eu não brinco em serviço não. Peguei, foi double back. Então, meu amigo, vem pra cima agora. Vem até de trogo pra cima aqui que eu não caio. Quero gastar as moedinhas, claro, em caixa, né? Quero gastar as moedinhas tem que ser na caixa. Que é a caixa que dá um loot legal pra gente. Tranquilo. Então eu peguei o carro aqui e a safe tá ficando longe. Tô nem aí, meu irmão. Esses personagens aqui, ó. Vamos só, esses personagens aqui, dá de eu ficar até a quarta safe. Quinta, até a última safe, se eu quiser. No gás, né? O problema é quando a gente tá há muito tempo no gás, que o kit começa a não curar vida nenhuma. E aí o negócio fica mais, o negócio começa a ficar feio. Tá ligado? Mas, dá de segurar sim, tranquilo. Esses primeiros gás aqui. Só não se empolga muito também, né? Mas, vai controlando sua vida. Vai vendo se você tem kit suficiente. Se seu kit também estiver acabando, você tem que passar, né? Porque, sabe como é? Os personagens sozinhos, eles não vão aguentar tanto não. Agora, se você tiver uns 20 kits aí, aí você pode ficar o tanto que você quiser. Ainda mais se você tiver o kitão, beleza? Que é melhor ainda. Essa estratégia é pra você ter certeza que você não vai perder pontos, beleza? Você se enfia no gás pra ter certeza que ninguém vai te achar. E lá no final, a gente vai... A gente vai fazer... A gente vai construir os nossos pontos, beleza? E a gente vai construir a partida que vai dar muito ponto pra gente. Hoje, tá tranquilo que a gente vai chegar nessa parte, beleza? Por enquanto, é parte de preparo. Essa primeira etapa é preparo. Primeira etapa... Primeira etapa é ruxadão. Ruxadão. Você vai cair no começo no ruxadão. Segunda etapa, preparo. Terceira etapa, vamos voltar pro ruxadão. Não tô ruxadão. Eu chamo mais de sobrevivência. O ruxadão primeiro é só no começo. Então, na primeira etapa, ruxadão. Tamo na etapa de preparação. Preparação, meu amigo, é tudo que você pode pegar. Colete do nível maior possível. Quanto maior o nível, melhor. Se você conseguir, por acaso, o colete 4, ótimo. Ah, o melhor possível. O trogo, o double vector, se você quiser. Ver se você não tem preconceito. Que eu sei, rapaz. Eu sei que tem gente que tem aqueles preconceitos. Ah, é usador de trogo. Ah, o cara é um lixo. O cara é um noob. Rapaz, isso aí, ó. Eu não tô nem aí, meu amigo. Tá no jogo, é pausar. Tá no jogo, é pausar, meu. De vez em quando, eu vejo uns caras falando aí, né? Que eu sou boot. E eu sou boot mesmo. Eu já falei isso um monte de vez. Eu usei a arma que vai dar certo. Porque eu quero ganhar ponto. Pra ver se eu quero passar estratégia aqui pra você. Print, zora pra botar na thumb. Não deu muito certo, não, cara. É, tô barbeiro. Foi mal. Mas deu barbeiro. Aí juntou com a print. Aí o celular bugou todo. Não queria se mexer. Ué, doido, né? Tira o celular, tira numa print. E não tá aguentando. Que negócio é esse, rapaz? Não tá certo isso aí, não. Pedi devolução, porra. Olha, de reembolso, né? É o seguinte. Eu não tô com tanto kit. E a safe tá muito longe. Então, é isso que eu te falei. Você tem que saber controlar. Você tem que saber. Você tem que saber como é que você, né? Você vai ficar no gás. Se não tiver como você ficar no gás, você tem que saber como é que você vai sair do gás. Esse é o dilema, beleza? Se você não pode, não tem kit suficiente e faza. Faza do gás. Que não vai dar certo, não. Tá vendo aí, ó. Que os personagens já não estavam aguentando sozinhos. O negócio era no kit. Se eu tivesse mais kit, daria de ficar ali até não aguentar mais. Tá ligado? Até o defense safe. Quando já estiver dando 50 de dano, pula, para. Mas não deixei. Não esperei isso, né? Mas sim. Depois que você sai do gás e entra de novo, o gás fica tirando muito pouquinho de dano. Na ideia de você ficar entrando e saindo, entrando e saindo, né? Isso é a ideia de você segurar de jeito muito tempo sem kit. Eita! E eu peguei esse doido aqui. Tava de NPC que ele tava no gás. Eu tava no merchinho do ruchador. Mas eu lembrei o que eu sempre falo. Não trete no gás. Cara, eu tinha vantagem. Eu tinha vantagem. Eu costumo tentar no gás só quando eu tô com a habilidade do gás. Que eu sei que o outro cara provavelmente não tá. E ele tá sentindo muito mais o gás do que eu. Beleza? Então eu costumo tentar nessas horas. Mas não. Eu controlei aqui. Não é bom, beleza? De qualquer jeito. Não é pra você tentar no gás. Eu tento no gás. Se você me ver com tenta no gás. Beleza? É só porque eu tô vacilando mesmo. Tô vacilando. Tô conseguindo me controlar. E ruchando nos outros. Mas não. Se controla. Beleza? Muitos dos pontos que eu ganhei. E muitos dos pontos que eu evitei perder. Nessa temporada 41. Pra eu chegar no meu desafiante. Foi não saber. Não saber não. Foi saber a hora certa de fugir. E saber a hora certa de ruchar. Você tem que saber a hora certa de fazer tudo. Fui lá só pra dar uma checada, né? Pra ver se ele não aparecer aqui no meio da aberta. Pra ele só. Eu vou dar aquela arrastada. Mandei direto pro bloco. Uma hora dessa. Eu já deve ter na outra partida. Ah, cara. Eu já deve estar longe. Eu já vou ter para ir outra partida. Deve ter caído lá em clock na outra partida. Beleza? Deixa eu deixar ele de mão aí. Esse aí já é. Esse aí se rodou bonito. Eu acho, né? Beleza. Então, aqui nesse momento. Eu pensei que eu ia me andar bonito. Olha o que a raiz doido galinha. Igual todo. E eu aqui. E eu aqui só no meu quintinho. Aí acabou o quintinho. Sobrou só uns três que tão ali. Tá bom demais. Tá bom demais. Três que tão é vida, meu. Três que tão. É pra curar a sua vida três vezes. Três vezes. É, cara. Não mais do que isso. Então, aqui no final. Eu tinha o Jeep. O Jeep pra mim. Depois do carro monstro. É o melhor carro pra você fazer kill. Então, eu não quis desperdiçar. E olha o que eu fiz aqui. Cara. Menos de dez vivos. Ah, e eu ruxo. Ah, e a hora que eu ruxo. Beleza? Sim. Verdade. Ó, a hora que a linha tá na frente do meu carro. Ele se jogou. O cara vai pegar. Aqui, ó. Que feio, hein, cara. Agora tem outro ali. E bora pra cima. E aqui é isso. Aí vai com você. Você quer usar seu carro. Você quer dizer Zé Carrinho. Indecidível. Você não tem medo de ser zoado, não? Então vai pra cima. Seja Zé Carrinho. É tudo. Né? Agora, se você tem medo de ser zoado por amigo. Ah, não sei o que. Vamos chamar de Zé Carrinho. Aí você que sabe. Você larga o carro. Fica a pé. Vai ruxar. O negócio é que nesse final aqui. Você tem que buscar o Booyah. Né? E algumas kills, sim. Se você tiver com pouca kill. Busca algumas kills. Sempre ruxando. Consciente. Eu sempre ruxo. Você tem que ver. Que cara. Eu só saio do carro. Eu só saí do carro. Quando eu tive certeza. Que o cara. Não ia nos chamar nenhuma chance contra eu. Eu tinha tirado mais da metade da vida dele. Beleza? Mais da metade da vida. Só quando aí. Eu desci ainda com o Double Pecton. Pra finalizar. Irmão. Então. Eu tava. Numa vantagem muito grande. Beleza? Se não for desse jeito. Eu nem desço. Eu nem vou fazer aquilo. Só por essa dica. Já mereceu seu like. Deixe seu like. Também pro YouTube. Saber que você tá gostando. E eu saber que se você tá gostando. Pra eu trazer mais conteúdo. Dessa maneira. Especialmente pra você. Só por dica insana. Ah. Eu também comecei a tomar dano de todo lado. Eu joguei o Gelo Invertido. Foi bonito. Esse daí. Foi bonito meu amigo. Ah o Gelo. O famoso Gelo Invertido. Quem é o cara lá. Mesmo que inventou o Gelo Invertido. Nem sei. Eu esqueci o nome. Deixem nos comentários. Se você tá lembrando. Que tem o Gelo do Nobrio. E tem o Gelo do outro mando. Que é o Gelo Invertido lá. Agora o negócio é caçar o Booyah. Agora o negócio é miar geral. Já vi que tinha uns caras. Uns caras subindo ali por trás. E já foi bomba. Cara. Quando eu vejo assim uma briga. Eu tento pegar a Heche. Não é legal. E eu tomei de todo lado. Não podia dar bom isso aqui né. E tudo deu bom. Me traquei. Beleza. E eles me ferraram. Com isso. Ah. Ele cara. Podia ser pior. Olha isso aqui ó. Eu tô desafiante. Eu vou te mostrar que eu tô desafiante aqui. Que com essa estratégia. Pode usar. Que pode confiar cara. Que ela vai te levar. Muito longe. Porque não mostrou ali né. Mas vai mostrar aqui que eu tô. No desafiante. Agora. Clica nesse vídeo que tá na sua tela. Que lá eu também te mostro. Mais dicas insano. Uma estratégia. A estratégia que eu realmente usei. Pra pegar desafiante. Tô te esperando lá. Fui.